E aí Tamanho das bichas aí, ó Uma aqui, a outra ali em cima, ó Taca a cabeça bem aqui, ó Nossa, tá suja, olha A sucuri, pessoal Ó, essa aí já acordou agora, ó É Aí, é só Ó a outra ali em cima Só tomando um sol Já achou o buraco dela lá, ó Olha aí, pessoal Pelo jeito ela vai trocar de pele, ó Tá pálida Ela fica assim com essa coloração pálida Nós vamos trocar de pele Aí, pessoal, tá lá com a cabeça lá dentro, ó Olha só, pessoal Olha só, pessoal Olha só, cara Que coisa linda, né? Foi pra dentro do buraco E a outra tá lá, ó Olha só Uma outra ali Uma outra ali Uma outra é um pouquinho maior, parece Tá com a pontinha do rabo aí Tá com a pontinha do rabo aí E o resto do corpo ali em cima Olha aí Foi pra dentro do buraco Foi pra dentro do buraco E aí Vamos lá.